Loja do Tecnodia, cursos e produtos para Youtubers. Este vídeo é um oferecimento de Pichal Informática, Avermedia e Nova Era Games, jogos em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. E recentemente a Rockstar lançou uma atualização que proíbe o uso de mods no GTA V de PC. E isso é muito ruim para a comunidade, já que muita gente estava esperando GTA V de PC só para poder usar os mods. Mas parece que a Rockstar não está muito afim de apoiar essa questão dos mods no game. E como a Rockstar está proibindo o pessoal de usar mods de GTA V, muita gente está procurando formas alternativas de rodar o game para poder usar os mods. Uma dessas formas é baixar a versão PP2 ou a versão pirata do game, que nela é possível rodar os mods sem problema nenhum. Ao meu ver, isso é muito ruim, não só para a comunidade, mas para a Rockstar, porque muita gente vai acabar usando a versão pirata para poder usar os mods, enquanto ela poderia estar vendendo mais versões originais do game. Outra notícia que surgiu recentemente, e em vários sites, é que a Rockstar está banindo até usuários que estão usando mods no modo single player. Vários usuários já conseguiram fazer funcionar os mods, mesmo com essa nova atualização. E como eu disse, parece que a Rockstar está banindo até a galera do single player. Ao meu ver, usar mods no modo online com certeza seria algo não muito legal, porque iria deixar o game meio desequilibrado. Mas no modo offline ou no single player não vejo problema nenhum, já que é o cara e a máquina apenas, não tem outro jogador no game. Então, sei lá, acho que a Rockstar está indo por um caminho meio estranho. E para quem é das antigas, da época do PS1, vai ficar bem feliz com esse vídeo. Um pessoal fez um vídeo incrível, recriando GTA 2 na vida real. Para conseguir isso, eles utilizaram um drone e várias pessoas e carros, e fizeram um roteiro bem legal com cenas que realmente aconteciam em GTA 2. Para ver o vídeo completo, o link está na descrição e vale a pena demais, ficou muito bem feito. Bom, esse foi o Tec News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tec News. Tá rolando uma super promoção na loja do Tec no dia. São três produtos pelo preço de um, e esse pacote é perfeito para quem está começando um canal no YouTube, ou para quem já tem um canal e quer melhorar esse canal. Clica aí no link da descrição e aproveite essa promoção. Tá rolando uma super promoção.